Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, acabou de sair o fechamento diário da B3, hein? Tá aqui no primeiro comentário, já tem vídeo de Shibinu hoje, Baby Doge, Bitcoin, Cash 3, tudo no primeiro comentário. Tá, a gente vai falar de Dogezilla agora, porque eu acho que tá num momento interessante pra uma ponta compradora, se você não tiver ali, é a mente no lugar errado, é claro, tá? E eu vou explicar isso depois da vinheta. Mas deixa o like, se inscreve e compartilha, me segue no Instagram, PaiPeter, entre no Telegram na descrição, Então, vídeos no primeiro comentário, depois da vinheta a gente começa a falar de Dogezilla, e porque que eu acho que é hora da ponta compradora. Vem comigo! Bora lá, o que nós temos é um Twitter muito bem organizado, um site muito bem organizado, tem até um videozinho aqui se você quiser assistir, tá bom? Mas aí eu convido vocês a entrarem aqui no site, no outro vídeo do Dogezilla que eu já fiz, eu já mostrei tudo isso, deixei os links lá. Tem a página na CoinMarketCap bonitinha aqui, com o Certic, o endereço da Binance Smart Chain, cuidado com as falcatruas por aí. O site aqui, tudo bonitinho, quando a gente desce, nós veremos que tá só na PancakeSwap e na BKX. Deu uma pancadinha de queda, cadê? No gráfico de um mês aqui, vou pegar sete dias, três meses, vai. Um dia, então, vai. Tá bom, eu me rendo. Não dá pra ver esse gráfico. Vamos ver na PoolCoin, então. Na PoolCoin que tá bacana, e aí a gente vai analisar, inclusive. Não esquece que você pode virar membro do canal prestigiado aqui, o Amor é o Dinheiro. O botão seja membro que tá aqui abaixo do vídeo, clica aí que você vai entender tudo como é que funciona. Menos de R$20 por mês, menos de R$1 por dia. E a gente tem muito holder, hein? 252.291 holders, e no próprio Twitter deles eles estão falando isso. We are on fire. Tá pegando fogo, o negócio tá animado. In just over seven weeks, em sete semanas, we have surpassed os 250 mil holders. Eles ultrapassaram os holders. Tá bacana, tá bom? That's more than Shiba, Baby, Doji, Flock e Saitama jamais fizeram no seu primeiro mês combinadas, tá bom? Então, bem bacana aí, nossa querida dogesiva. Tem um projeto revolucionário, já mostrei esse vídeo, vou tentar lembrar de deixar esse vídeo aqui no primeiro comentário. Tá bom? Os holders estão crescendo, o Twitter é bem organizado, o site é bem organizado, tem Certic, ou seja, pagaram uma auditoria. Agora basta você acreditar no projeto e virar um holder. Eu gosto de... O que eu gosto do mundo cripto? Porque o mundo cripto, galera, o certo é você ser holder, principalmente na B3. Mas a B3, ela tá tão inflamada com vendedores de curso e marketing agressivo, de ganhos de day trading, etc. Que na B3 se criou um espírito de especulação e no mundo cripto que a gente tá criando o espírito de holder, né? Que a gente até coloca um hold, eles trocam o day well, que é hold on for dear life, que é basicamente seguro e pela sua vida toda. Esperar o projeto explodir. E justamente Dogezilla, um projeto muito novo, tá num patamar de ponta compradora, na minha opinião, quando a gente olha o gráfico de 4 horas, tá bom? Que ele já deu um boom de alta aqui no final de semana, vem dando uma devolvida agora e tem patamares de resistência que agora podem agir como um suporte. Já meio que age, inclusive. E por que você deveria comprar uma Dogezilla? Porque tá no fundo do poço e é um projeto revolucionário. O número de holders está crescendo e tá bem... O que você tem que fazer, né, galera? O que você faz pra ganhar dinheiro exponencial, nesse caso, em projetos de cripto? Você lê o projeto e você acredita no projeto. Você coloca a sua quirelinha lá e você espera acontecer. Claro que tem manipulação, como qualquer outro mercado. No gráfico de 4 horas tem uma RTB meio corrompida, usada como suporte. Então assim, o mundo cripto tá passando por uma gigantesca correção. Quer ver? Eu posso até pegar aqui uma Solar Energy. Vamos colocar aqui o Bitcoin, o Bitcoinzinho, né? Cadê o Bitcoin? Deixa eu ver se você acha aqui no Pool Coin. Vai ter aqui tão fácil, né? Vamos lá pra Baby Dogezinha aqui, ó. BTCUSD. Ó, pegar aqui na Coinbase mesmo, tá? Nós temos um Bitcoin dando uma baita de uma queda. Bitcoin, galera, é meio que o termômetro do mercado. Tá? E mesmo assim, nossa querida Dogezilla tá sustentando bem. Não entrou numa queda infinita. Claro, caiu um pouquinho, tá numa tendência de queda. Não renova topos ascendentes, mas também não renova fundos, por enquanto. Então pode ser uma fezinha. Por exemplo, quem comprou aqui na Baixa tá lucrativo ainda. Né? E olha, deveras lucrativo. Eu devo dizer pra vocês, hein? Preste atenção. Você pega lá no fundo do poço, ó. Deixa eu ver, tô na infoline aqui. Cadê? Clica na infoline. Aê, bonitinho. No fundo do poço. O que ele não tá deixando eu fazer? Pera aí. Falhas ao vivo. Aqui, ó. Ele fez, né? 26,77% ali embaixo. Bom, então, ó. Tem um percentual bacana de alto aqui pra quem comprou uma Dogezillazinha. E é só o começo. Ou seja, o projeto dando certo. Foco no longo prazo. Hold on for dear life. Ou seja, segura essa benção aí e deixa rolar. Fundos bem paralelos. Topos descendentes. Tá bom? Nossa querida Dogezilla. Bem barata. Longo prazo. Pra fazer uma Fezinha, né? Quem fez Fezinha lá em Chiba, mesmo com as recentes quedas, tá bem lucrativo ainda. Ou seja, não deixe passar a oportunidade do Dogezilla. E olha, é o que eu falei, né? Se a gente pega onde é que ela tá agora. Se a gente faz uma infoline aqui, ó. E volta lá pro topão, é 600% de alto. Só nessa já ganha um capital bacana. Foco no longo prazo. Tá bom? Dogezillazinha. Então, sabe o que você faz? Deixa o like, se inscreve, compartilha. Me segue no Instagram, o Pai Peter. Entra no Telegram. Comenta aí se você vai comprar Dogezilla. Fica o bisu das Dogezilla pra vocês. Vídeos no primeiro comentário. Partiu treinar.